Oi, meus irmãos, aqui do meu nome é o Troy, mano, e galera, no vídeo aqui, basicamente, eu quero mostrar a todos vocês que sim, o Roblox, bem possivelmente, que ele vai acabar caindo dia 7 de abril, cara, meu Deus do céu, é 100% real, já vai ter um novo evento aqui no Roblox da Chiporo, e pra você que não sabe, a Chiporo já derrubou, sim, o Roblox por 3 dias, cara, foi um negócio de louco, eu vou explicar melhor pra vocês no decorrer do vídeo, então calma lá, assista o vídeo até o final pra você tá entendendo tudo certinho, bonitinho e cheirosinho, beleza? Bom, galera, o que basicamente acontece é o seguinte, a Chiporo, ela basicamente parece que vai tá voltando pro Roblox, e ela voltando para o Roblox, sim, o Roblox pode ser que acabe caindo de novo, eu espero realmente que não caia, mas pode ser que ele caia por dias de novo, velho, olha só que o RTC acaba falando aqui, famosa marca de restaurante Chiporo está de volta no Roblox, Mas a última vez que burritos grátis foram dados, a plataforma caiu por dias, algumas pessoas estão culpando os burritos lobbies, esses mitos deixaram a comunidade chateada por ela estar de volta, e basicamente, galera, agora vai ser um evento totalmente diferente, porque eu não sei se você não sabe, mas o evento antigo era basicamente um labirinto, que você pegava item, e conversava com o NPCzinho ali, pra você tá garantindo seu burrito, mas olha só esse novo evento 321, olha só que legal ele, cara, ali nós pode ver, ó, burrito builder, parece que a gente vai meio que trabalhar realmente numa loja ali de Chiporo, e sim, bem provável que vai ter item grátis, sim, olha só, a gente vai ali, vai colocar aquilo ali, vai colocar aquilo, vai colocar vaca mole, e toma aí, cara. E daí você já pode tirar os negócios ali, olha lá, ó, free exclusivo e virtual itens, então sim, vai ter realmente item grátis pra gente tá pegando nesse evento, muito, mas muito bacana mesmo, eu espero realmente que ele acabe não caindo, né, não derrubando o Roblox, porque, pelo amor de Deus, se o Roblox de novo cair por 3 dias, vai ser um negócio totalmente triste, e até eu vou ficar triste, tá, porque, pelo amor de Deus, o Roblox cair, ninguém merece, galera. E aqui a gente pode ver o perfil da Chiporo, que sim, eles já estão no estúdio trabalhando pro novo evento que vai ter da Chiporo, olha só a skin dele, como é que tá, ele tá usando esses itens aí bem bacana mesmo, e aqui tá o Chiporo on Roblox, que no caso tá aqui o burrito builder, sim, exatamente, tá aqui o jogo, Se a gente clica, ele ainda tá aquele jogo antigo, e no caso é o burrito maze, sim, exatamente, o burrito maze, ele ainda está funcionando dentro dessa place, porém, aqui tá falando que o burrito builder vai chegar dia 7 do 4 de 2022, torcer realmente pra que o Roblox não seja derrubado em dado tipo, Olha só, nós já temos aqui algumas badges, bem provável que vai ser algumas dessas badges aqui, ou então aqui ó, 5 itens grátis, muito, mas muito bacana mesmo, tá galera, mas é, tá aí galera, tô com medo realmente do Roblox acabar caindo de novo. Tudo é que eu entrei aqui dentro da Chiporo, e sim, ainda tá a mesma coisa daquele evento que tava antes, tá, então não, não atualizou ainda, não adianta vocês entrarem aqui, Ah, mas Bistro, eu quero sair na frente de todo mundo, eu quero pegar primeiramente o burrito, eu quero primeiramente pegar o sei lá o que, não cara, calma, tá galera, calma, Aqui ainda tá a mesma coisa de sempre, tá, não tá o burrito builder ainda, não tá aquela cidadezinha que apareceu no trailer, ainda está, ainda, mano, tá até com temática de Halloween ainda, tá, Então é só a gente, questão mesmo, de esperar pra ver quando que o jogo vai tá atualizando. E antes que vocês me perguntem galera, é, pode ser que não foi a Chiporo que realmente derrubou o Roblox, tá, muita gente fala que é, muita gente fala que não, O próprio Roblox fala que não, beleza, mas isso daí pode ser porque eles estejam protegendo a Chiporo, beleza, mas eu acredito sim que foi sim a Chiporo, Porque cara, juntou 2 milhões de players simultâneo dentro da Chiporo, e do nada parece que eles deram o shutdown, alguma coisa do tipo, o Roblox não aguentou, sobrecarregou, e pã, acabou caindo tudo. Eu tô com medo, eu realmente estou com medo, porque se a Chiporo dar de novo o burrito de graça, cara, pode ser que o Roblox acabe sobrecarregando de novo, e dá aquela caída muito, mas muito louca mesmo, tá, Eu realmente tenho medo de se isso daí acontecer, beleza, mas eu acredito que não vai acontecer, beleza, o próprio Roblox já deve ter até feito os servidores melhores, Arrumado tudo certinho, bonitinho, cheirosinho, colocou novos servidores, alguma coisa assim do tipo, pra não ocorrer o mesmo erro, porque se eu ocorrer de novo o mesmo erro, cara, eu tenho até medo, Porque simplesmente sim, aí nós vai poder colocar a culpa em cima da Chiporo, porque que ela fez isso, na verdade a culpa vai mais pro Roblox, porque pra quem não sabe, Roblox é uma empresa bilionária, E ele simplesmente até hoje tá desse jeito, cara, é uma vergonha, né, velho, é uma vergonha esse Roblox, vai entender o que que ele faz, cara, mas tá aí, galera, que negócio estranho, velho, Dia 7, mano, se preparem, vamos ver se realmente o Roblox vai cair, eu acho que eu vou até fazer uma live, cara, eu tenho até medo, eu acho que eu vou até abrir uma live, Porque daí eu já fico esperando, olha só, acho que o Roblox vai cair, hein, galera, acho que o Roblox vai cair, e parece que tem o horário aqui sim, tá, galera, O horário que o Roblox vai tá caindo, dia 7, vai ser a 7 e meia, exatamente, cara, 7 e meia aí, beleza, aguarde, cara, dia 7 aí de abril, a 7 e meia da noite, Vocês vão ver o que que vai acontecer com o Roblox, eu tô com medo, velho, eu tô com medo, porque realmente o Chiporo já derrubou uma vez o Roblox, Eu falo que é o Chiporo, porque sim, eu pelo menos acredito que foi o Chiporo, não foi o próprio Roblox que foi lá e acabou se autoderrubando, então tá aí, velho, que negócio bizarro, galera. Mas enfim, né, galera, no entanto, o vídeo já ficando por aqui, beleza, se você não entendeu o vídeo, deixa eu explicar melhor pra vocês, cara, Dia 7, às 7 e meia da noite, o Roblox basicamente vai cair, sim, exatamente, por causa da Chiporo, ou pode ser que não, né, Pode ser que do nada o Roblox arrumou todos os servidores, bonitinho e cheirinho, e ele aguente realmente a pancada, cara, de várias pessoas entrando simultaneamente nesse evento, Ou pode ser que dessa vez nem aconteça como antes, por exemplo, o Roblox só acaba caindo ali, mas ele volta no mesmo dia, praticamente depois de meia hora ou alguma coisa do tipo, Mas eu acho que vai ter uma caída sim, tá, uma queda ali no Roblox, porque sim, galera, se a Chiporo dá burrito de graça, acabou, velho, acabou, O Roblox vai cair de novo, vai acontecer um negócio bizarro, velho, eu espero realmente que o Roblox não caia, o Roblox aguente tudo, o Roblox colocou novos servidores, E eu queria mostrar muito isso daí pra vocês, galera, muito obrigado a todo mundo que me assistiu até aqui, até o próximo vídeo, valeu, falou, fui e tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!